As demissões na TV Globo continuam. Tem gente triste, tem gente feliz, mas tudo indica que eles querem poupar mais e ganhar mais dinheiro. Vamos aos nomes. Fernanda Lima, após 18 anos de Plim Plim, deixou a emissora. Ela que chegou no canal em 2005 para substituir a Angélica, estava na geladeira desde 2018 no Amor e Sexo e não volta mais. Ednei Silvestre, grande correspondente do jornalismo da TV Globo lá nos Estados Unidos, também foi demitido após 3 décadas de Plim Plim. Vai ser duro perdê-lo. E Fernanda Montenegro, um dos maiores fenômenos da história da TV e também do cinema mundial. 41 anos ao todo de TV Globo, ela não quer mais trabalhar em obras longas com 93 anos. E aí, o que é que você acha? Deu certo? Não deu certo? Deixe a sua opinião, bloco social. Tchau, tchau.